OUÇA DE NOVO EM 5 SEGUNDOS A ÚLTIMA PREVISÃO DE JULHO Alguns dizem que é coincidência, muitos dizem que é premonição. Nesse vídeo, você vai relembrar 15 famosos que previram sua morte. No quinto dia de internação, durante uma filmagem, um ponto luminoso passa em alta velocidade diante da lente. E aí? Já vou deixar uma pergunta pra você. Você acredita que eles previram mesmo a morte? Que acreditavam que estavam perto de morrer? Sim ou não? Então vamos lá. 15 famosos do Brasil e do mundo que fizeram parte da história de muita gente e que previram que estavam perto de morrer e, infelizmente, acabaram partindo. Curte e comenta. Bloco social começando. Uma esmolinha pra um pai de 15 filhos Uma esmolinha pra um pai de 15 filhos Como que é um auxílio? Deus te pague. E te faça sempre boa assim, viu? Uma esmolinha pra um pai de 15 filhos Uma esmolinha pra um pai de 15 filhos Quantos anos você tem? 16 Você não acha que é jovem demais pra ter 15 filhos? Não, mas a esmolinha pro meu pai Eu sou um dos 15 filhos Boca Rias foi ator, humorista um dos caras mais engraçados da história da TV brasileira Bom, em 1989, no seu último aniversário ele avisou a família que estava perto do fim E, infelizmente, aos 56 anos, ele partiu Osmar de Matos foi um dos maiores galãs da TV brasileira na década de 1970 Trabalhou no SPT, na Band, na Globo Fez várias novelas Confere ele aí em Dancing Days Sucesso de 1979 Em cena com a atriz Lidia Bronde Tem que batalhar mesmo Mas estão ficando boas, hein, Gui? O ator, poucos dias antes de falecer em um acidente de carro enquanto gravava a novela As Três Marias confessou pra sua irmã Mana, estou perto de morrer Acreditem ou não Pouco mais de um mês depois Ele acabou falecendo Em um fatídico acidente de carro entre Minas Gerais e São Paulo O rapper Tupac Shakur é um dos maiores nomes desse estilo musical em todos os tempos O que muita gente não sabe é que esse cara que morreu baleado várias vezes em um cruzamento em Los Angeles já previa sua morte Em uma entrevista ele chegou a dizer Em 10 anos eu sei que o melhor pra mim será ao menos estar em um cemitério Também falava Tive uma profecia sobre minha morte por isso vou ao estúdio e faço 3 músicas num só dia já estou preparado sei que vou morrer jovem E aí é premonição? Sim ou não? Tem mais um galã nessa história Jardel Filho que brilhou em novelas da TV Globo e também no cinema Estrela da Globo e também no cinema ele brilha em terra em transes 69 ao lado da atriz Glauci Rocha nessa cena ele foi muito amigo de Tony Ramos faleceu durante as gravações da novela Sol de Verão de 1982 em uma das cenas da novela ele teria dito para onde vai o homem quando morre para onde vai a sua mente quando morre o que acontece depois aqui e gente vamos tocar aquela música que eu fiz para os olhos da carne chega de ensaio vamos embora o gordão me leva pra cá isso vamos lá o que está acontecendo estou cansada Zeca cansei chega de ensaio James Pitch é uma daquelas atrizes que se tornaram inesquecíveis na TV brasileira ela fez A Viagem sucesso de 1994 e teria dito a seguinte frase não tenho medo da morte lá em cima é bem melhor pois é o que muita gente não sabe é que pouco tempo depois de acabar a novela ela morreu aos 24 anos de idade super jovem vítima de um ataque fulminante do coração mas até hoje a gente guarda ela com muito carinho bom se tem história estranha nesse vídeo a do guitarrista Jimmy Rennick um dos maiores nomes da história chama muita atenção ele faleceu aos 27 anos de idade e aos 22 cantou uma música onde dizia esta é a minha história 5 anos isso ele disse ele não se foi está apenas morto pois é 5 anos depois de ter cantado isso Jimmy Rennick acabou falecendo vítima de overdose outro grande nome da música que também faleceu aos 27 anos e que também previu sua morte foi o roqueiro Jim Morrison ele fazia muito sucesso principalmente nos anos 1960 e 70 e uma noite bebendo com os amigos comentando sobre a morte do amigo Jimmy Rennick ele avisou vocês estão bebendo com a próxima estrela a morrer pois é cerca de um ano depois ele acabou sendo encontrado morto também vítima de overdose como o Jimmy Rennick e agora um mistério que intriga os espíritas de Uberaba é a história de uma luz que segundo o médico de Chico Xavier salvou a vida do médium no ano passado junho de 2001 Chico está internado com pneumonia o estado dele é muito grave no quinto dia de internação durante uma filmagem um ponto luminoso passa em alta velocidade diante da lente vejam o feixe de luz se divide em dois e depois se une este ângulo parece passar em frente a janela do quarto entre os chifres da internação seria algum reflexo um pássaro algum defeito no equipamento a hora em que esta filmagem foi feita o estado de saúde de Chico Xavier se alterou foi daquele momento para a frente que ele passou a melhorar e porque esse vídeo chama a atenção tempos antes de falecer em 2002 de causas naturais Chico Xavier teria dito a amigos que gostaria de falecer num dia que fosse de muita alegria para o Brasil e realmente acabou falecendo quando a seleção brasileira ganhou a copa do mundo lá no japão e na coreia em 2002 foi justamente o dia do falecimento de Chico Xavier essa luz parece ter impedido que Chico partisse num dia que ele não queria um dia que não fosse de alegria para o Brasil adiou ele acabou falecendo aos 92 anos para deixar saudade já essa previsão mexeu com a cabeça dos brasileiros por muito tempo como os mamonas assassinas sabiam que iam falecer a gravação acabou se transformando no último testemunho para variar começou na brincadeira fala sobre o Portugal né meus vamos lá ver como é que é tem bigode né Júlio se afasta mas volta e faz uma revelação a última 12 horas antes de morrer ouça de novo em 5 segundos a última previsão de julho vale lembrar que esse vídeo foi parar no Jornal Nacional em todos os canais de TV aqui no país muita gente queria entender um pouco mais sobre premonição sobre prever a morte e esse sonho do baterista Júlio Razek dos Mamonas Assassins David Boy foi um dos pais do pop do rock mundial e faleceu aos 69 anos em 2016 o que muita gente não sabe é que uma de suas últimas músicas lançadas ele disse olha aqui eu estou no céu e acreditem ou não antes de falecer o último perfil que ele seguiu no Twitter tinha o nome Deus e aí previu a morte sim ou não e você você acredita em premonição que a gente pode prever o que está para acontecer em nossas vidas sim ou não curte comenta compartilha deixa sua mensagem bloco social um beijão tchau tchau vida longa tchau 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 Amém.